Eu sempre fui admirador demais do trabalho dele. Ah, 2007, é isso. Isso, eu sou admirador, sempre fui do trabalho dele. E eu falava, cadê aquele cara que trabalhava com ele? Por onde anda esse cara? Sumiu. Não, eu lembrava do nome dele. E eu comecei a fazer uma busca na internet. Como começou a ter internet, eu comecei a fazer uma busca. O que ele tá fazendo? Do nada, eu comecei a encontrar uns vídeos dele. Caralho, velho. Aí começou a missão, falei, cara, eu preciso trazer esse cara no pânico. Aí começou a missão de encontrar o contato. Sabe como é que eu consegui? joaoclaudio.com No e-mail, no chute. Sem querer. Sem querer. Eu falei, cara, deve ter um jeito de eu achar esse cara. Aí o joaoclaudio.com Deu o verde do MSN na época. Chama ele no MSN. Não era nem no escape. Era MSN. MSN, eu lembro. Aí eu, alô, eu e o Daniel, alô, o que que é, caralho? Vai tomar no cu. Fala aí, velho. Mal humorado pra cá. Não, velho, vamos se fuder. Me xingando pra caralho. O problema é o seguinte. Eu sou um eremita urbano. Você se enfia em casa e fica lá. Vocês conhecem um personagem das revistas em quadrinhos? O Ustigão. Sim. Que atirava. Sim, sim. Esse Ustigão era o personagem que eu mais amava. Porque eu tinha um jornal do Tio Patins. Era a patada. E ele mandava o Peninha aqui com o gorro e entrevistava o Ustigão. Chegava lá, o Ustigão, pá, tia. Ficava a bala. Atirava no... Eu sou aquele eremita urbano, né? Eu vivo enclausurado. Vivo mesmo... Mesmo você sendo um cara de televisão, de humor, de... Muito esquisitista, não saio de casa. Porque o pessoal diz... Engraçado, cara. E outro dia me perguntaram... João, por que você não viaja? Porque eu já viajei muito, Kiesa. Já bati perna. Hoje eu sou... Mais de boa. Em casa, mas eu já viajei o mundo todo. Eu disse, por que você não viaja, João? Tem tanto lugar bom. Eu digo, meu filho, tem algum lugar que o homem não tenha posto os pés ainda? Porque é o único lugar que pode prestar. Até na Lua, que você me chamou de astronauta. Astronauta. O cara foi lá, Neil Armstrong. Pisou lá. Botou a bandeira dos Estados Unidos lá e tal. Verdade. Já sujou lá o negócio. Já cagou a Lua. Já cagou. Cagou a Lua toda. Então, e aí, na minha toca, né? Não aparecia em nada, porque eu saí da Globo em 2002. Continuei trabalhando. Lá no Piauí? No Piauí e Maranhão, Ceará, Paraíba, ali. A maior parte das coisas, eu não vou, porque eu não atendo telefone mesmo. Você não atende? Não. Aí, outro dia, ligou uma mulher de São Paulo e falou... Olha, que louco. A gente quer que você faça um som de show em São Paulo. Manda um release. É a história do release. Aí eu falei, ó, minha filha, eu sou até jornalista formado, mas entra no meu canal. Tem 602 vídeos no meu canal e você vai ver meu trabalho. É João Cláudio Moreno em casa, o canal YouTube. 602 vídeos. Não é preciso que você não tenha ideia do que é que eu faço. Eu não preciso mandar release. Que maravilhoso. Aí ela falou, ah, você manda release. Aí ela se ofendeu. A mulher ficou... Ah, ficou ofendida? Ela falou, gente, pois faça o seguinte, consiga vender seus shows com seus vídeos. Aí eu ainda perguntei, mas você quer? O meu show é release. Ela não quer de você mais nada. Aí me bloqueou do zap. É mesmo? É. Então, eu já vivo armado. Puta, mas eu tô ficando mais seu fã ainda. Não sabia dessas histórias, cara. De repente, no MSN aparece um cara carioca. Do nada. Dizendo que era pra eu ir pra São Paulo pra gravar na Jovem Pan. Eu falei, filha da puta, quer tirar sarro com a minha cara? Vai tomar no cu, filha da puta. Que porra de Jovem Pan. E era o pânico na TV. Eu falei, que pânico no tempo da Japa. No tempo da Sabrina. Aí eu falei, eu não vou, não sei o quê. Aí quando eu vi que o negócio era sério mesmo. É que eu fiquei insistindo. Aí eu falei, cara, era o Ceará, ele e o Emílio, né? Aí eu falei, gente, esse negócio existe mesmo. Aí eu falei, olha, é o seguinte. Eu não vou aí só pra gravar. Mas eu vou a São Paulo fazer um show. Aproveito. Era pra Citroën. Sérgio Abib. Sérgio Abib. Abib me chamou pra fazer um show pra revendedor Citroën. Primeira piada do show que eu fiz. Tem um monte de gente lá, revendedor, né? Acho que uns 500 revendedores. Aí eu falei, gente, eu cheguei atrasado. Eu vim praticamente a pé. Eu vim de Honda Civic. Eles adoraram, né? Que eram concorrentes. Que maravilhoso. Sérgio Abib, um cara bonito. Um cara assim. É, bonitão. Bonitão. Eu fiquei com inveja dele. Rico e bonito, né? Porra. Aí ele ficou tão empolgado. Só falta ser pintudo também, né? Com certeza deve ser daqueles que a cabeça é uma beta errada. Esses caras têm sorte. E aí ele me convidou até pra ir na mansão dele. É mesmo? É. E eu fui com o Rogério Caldas, que era um palestrante do Recife. Aí o Rogério Caldas falou pra mim, olha, você vai fazer pelo menos uns 100 shows com o Sérgio Abib. Até hoje. Só fiz esse mesmo. Puta média. Mentira do caralho. É a pior mentira, né? Fez um só. E eu ainda reparti o cachê com ele, com o Rogério. Falei, eu vou dar a metade pra ele. Lógico. Pra ele arranjar show pra mim. Sim, aí eu disse que ia São Paulo fazer o Sérgio Abib, né? Revededor Citroën. E aproveitava. Aí eu disse, Carioca, eu vou no Pânico. Aí fui. Em 2007, na Avenida Paulista. Isso. Subi. Para minha surpresa, porque a minha filha mora no Rio. Falei, pai, não vai. Esse programa tira um sarro com todo mundo. A Clara, a Clara. Ela te falou isso. Ela tá assistindo agora. Ô, Clara, um beijo. Clara Mello. Conheço a Clara Mello. Sigo ela. Primeiro podcast que eu vi na vida foi o dela. Chama Deuses e Deuses. Que legal. Ah, por sinal, sigam a Clara Mello. Isso. No Instagram tem arroba. Eu, Clara Mello. É astróloga. É escritora. É taróloga. Astronauta. Tem o podcast. É astronauta. E é a própria nave. Ela é astronauta e a nave. E a bandeira que eles botam lá, tudo. Que legal, cara. E é a pessoa que eu mais admiro no mundo. Que legal. Você é um puxa-saco dela, desde que ela fazia livro. Lembra que ele levou livro infantil dela? Sabe o que o Daniel Zucre falou pra mim? O Daniel Zucre é um doce, né? Ele é judeu. Shalom, Daniel. Ele falou pra mim. João, a sua obra-prima é a Clara. Eu falei a verdade. Eu tava querendo pegar a sua filha. Você não percebeu, né? Pra nada. Você não percebeu. Aí eu, como é que eu falei, né? Fui lá. Quando cheguei lá, pra minha surpresa. Minha filha falou, não vai que eles vão tirar um sarro com você. Rapaz, para minha surpresa, eles me receberam. O Ceará, o Carioca, o Emílio. Eles me receberam. Até a Amanda, que tinha uma cara ruim. Amandinha. Amandinha. Amandinha era braba. Aí eu encontrei logo... Era braba. Eu encontrei logo com a Rosana Sherman. É. Rosana Herman. Que eu já conhecia da TV Globo. É. Uma pessoa maravilhosa. Isso. Então, me senti em casa. Acho que é oitavo andar. Décimo quarto. Décimo quarto andar da Paulista. Tá sabendo legal. Foi tão bom que, quando terminou, nós fomos pra um restaurante lá. Nas mediações da Paulista. No final do programa. É. O programa foi muito bom. Aí, em 2007, eles me homenagearam. Tá lá, tá no YouTube. Nesse tempo, passava no programa na TV. Isso. Era semana em pânico. Não era só o rádio, não. Passava. Semana em pânico. Bom, aquilo ali... No dia que eu fui à Jovem Pan, a primeira vez, 2007... 17 milhões de pessoas no Brasil inteiro estavam me ouvindo. Mas a maior audiência que eu já tinha conseguido era na Rádio Pioneira de Terezinha. Dá umas 10 mil pessoas, eu acho. 30 mil. Quase igual. Quase igual. Quase. Quando eu pensei, pô, 17 milhões de pessoas... É, porque era o Brasil inteiro. Alcância, né? Olha o pessoal de João Pessoa. João, eu te vi no pânico. Quando foi em 2011, 2005... Esse foi em 2005. É, o primeiro. Primeiro. Foi em 2007, não. É, 2005, é. Quando foi em 2007, o Emílio falou logo... Olha, Moreno, quando você estiver em São Paulo, vem aqui. Passe aqui. Moreno. É. Aí eu só fiz ligar. Pastor? João Cláudio. Era o pastor. É isso mesmo. Vou estar em São Paulo, tal coisa. Agendado. Fui de novo em 2007. Nesse dia eu já estava solto. Já não estava mais tímido. Já está uma meninão, já. Não, estraguei, porque fiquei exibido. Tudo que passa do ponto... Entendi. Fiquei exibido demais. Se achando. É, um Jô Soares. Entendeu? Entendi. Mesmo o egocentrismo do Jô Soares. O mesmo egocentrismo? Você tem muito ego, João? Depois você vai contar disso aí. Vai, vai, continua. Tenho. O ego é um inimigo. Fudeu, já mudei o assunto. Não, tem problema, hein? Tenho muito ego, mas nós temos que domá-lo. É, montar nele, né? Fazer o que faz com ele. Temos que domá-lo e ir domando ensinar o Dória e outros mais. Aí, em 2007, eu fui a segunda vez. Aí chegou todo o meninão. Eu cheguei lá. Eu vi a entrevista. É horrível. Só quem falou foi eu. E nem o Emílio. Cala a boca, Emílio. Manda. Cala a boca, manda. E a japa chegou atrasada. Pra variar. Eu falei, mas peraí, chega atrasada. Mas tá bom. Tá lá, 2000 e... Tá tudo lá no YouTube. Tá tudo, né? Quando foi em 2011, eu fui fazer o Jô Soares. Lá no Soares. Programa do Jô. Eu lembro desse programa do Jô. Fiz o Jô pela terceira vez, porque eu fiz o Jô em 1996, ainda no SBT. Fiz o Jô em 2002, quando eu lancei o livro Hemorragia de Goiaba, com o prefácio do Chico Anísio. E fiz o Jô em 2011. Certo. Mas no YouTube só tem dois. O de 96, no SBT, e o de 2011. O de 2002, eu não sei o que foi. Acho que nem foi pro A, talvez. Que eu não vi mais. Será? Acho que não tem, não, lá. Aí o Carioca disse, se ela tá em São Paulo, vamos ao pânico. Eu, Emílio. 2011. Aí o Emílio, mais uma vez. Esse dia, eu não esqueço, quando entrou o Gabiru no estúdio, ele falou, vocês estão contratando o pessoal da Gol? Caralho. Eu... Porque ele é pequenininho, porque na época da Gol tinha um monte de anãozinha nas malas. Falei, caralho, você tá contratando... Cara, eu nunca mais me esqueço dessa porra. Aí depois, queza, 2011, né? 2011, você falou, é. Quando foi em 2018, eu estive em São Paulo, estive aqui em São Paulo, numa exposição, numa das galerias mais elegantes de São Paulo, em Gienópolis. Chique. Perto do Colégio Sion, perto do apartamento do Fernando Henrique Cardoso. Isso mesmo. Perto do apartamento do Jô. Isso mesmo. Que é o mesmo que a Galisteu mora. É. E aí, eu vim apresentar um livro de arte bilíngue maravilhoso do grande fotógrafo e médico Valdeci. Agora esqueci o nome do homem, Valdeci. O grande fudeu, já não é... Já, já é o médico. Peraí, Valdeci Ribeiro. Valdeci Ribeiro. É porque são muitos Valdecis, tem Valdeci Claudino, Valdeci Cavalcante, eu fico me confundindo. Valdeci Ribeiro, médico, gastroenterologista, não é radiologista, pra você ver. Ele fotografou as entranhas do Piauí. O estômago... Eu tenho até hoje guardado. Eu te dei de prazer, me deu. Eu tenho guardado na minha sala, tá? Eu acho que dê pro Puguesa também. É o livro do Piauí, coisa mais linda. Eu tenho esses livros de fotos. Eu não ganhei, senão eu tinha guardado. Gente, essa exposição ficou um mês. Eu tenho. Na galeria de arte mais elegante de Genópolis. Que chique, hein? Aí eu fui lá. Eu tenho, tá? Foi no Pânico. Tá na minha sala, se você quer saber. Foi no Pânico em 2011, em 2018. E aí, em 2018... Eu não tava mais. Eu não tava, eu perguntei, eu não sei se posso contar, posso? Pode, lógico. Eu tenho medo de ficar... Fica à vontade aqui, você pode ficar até pelado se quiser, isso aqui é nosso. É porque é o seguinte, na minha profissão, na nossa profissão, nós temos que ser muito gratos com todo mundo que ajuda a gente. Com certeza. Eu acho. Com certeza. Então, por exemplo, eu sou muito grato ao Emílio, ao Carioca. Não precisa ser. Mas eu sou muito grato ao Emílio também. Perfeito. Emílio é demais. Então, o Emílio... Muito bacana comigo. Então, quando eu entrei, que eu não vi o bola, eu falei, Emílio, cadê o bola? O bola não tá mais. Ele falou, graças a Deus, não. Graças a Deus. Ele tem essa mania. Aí eu fiquei na minha, né? Mas eu sou muito grato a ele. Não, sim. Aí, no meio da entrevista, ele falou assim, João Cláudio, o Moreno, eu não sei imitar ele. Moreno, fala, Morenão. É uma voz muito linda. E aí, Morenão? Carioca sabe. Fala, Morenão. Você tá vendo que alguma coisa boa assim, a curto prazo, pro Brasil? Eu falei, olha, sinceramente, eu acho que até 2021, isso era 2018, tá lá. Todo mundo manda, recorta isso e manda pra mim. Olha, isso era junho, dia 17 de junho de 2018. Eu falei, Emílio, a curto prazo, não. Eu acho que até 2021 nós vamos passar pelo pão que o diabo amassou. É mesmo, irmão? Eu que sou otimista, acho que até 2021 nós vamos estar tudo comendo merda. Eu que sou otimista, mas eu tenho um irmão que é pessimista, ele acha que a merda não vai dar pra todo mundo. Caraca, se lançou essa, irmão? Todo mundo pega isso, recorta e põe lá. Tiga na Caste. Põe. Põe.